Por uma competição de alto nível. Sassu Bertoncello, contando com o apoio da torcida da casa, vai realizar a sua apresentação do cavalo com alças. Ele é o favorito nessa prova agora, né? Vamos ver aí nessa maré que está a Eslovênia. Muito boa a técnica que ele faz nos giros, também faz um giro completo ali num braço sobre uma alça. Opa, ali um desequilíbrio, teve um afastamento de pernas, um pouco de desvio angular ali na ponta do cavalo. Completou um spindle muito bem realizado, que é fazer uma pirueta dentro do giro. Ali movimentos em uma alça, subiu o grau de dificuldade da série, saiu da cravada. Sassu Bertoncello, da Eslovênia, finaliza sua apresentação, arranca aplausos do público, resta saber se ele vai superar a nota do húngaro.